Oi gente eu tive o prazer de conversar com Paulo Miklos sobre o filme saudosa maloca o filme é muito simpático estreia agora nos cinemas e conta a história do Adoniram Barbosa e como ele teve a inspiração para suas famosas canções eu achei muito fofo e adorei conversar com Paulo sobre como ele criou esse personagem como ele se inspirou no Adoniram e muito mais então assim dá uma olhadinha Oi gente olha que delícia tô aqui com Paulo Miklos e ele tá lançando um novo filme que é saudosa maloca que fala um pouco sobre a história do Adoniram Barbosa e das músicas do Adoniram Barbosa meu conhecimento do Adoniram começou quando eu era muito menina que ele aparecia nas novelas então ele era aquela figura de arrozinho né que eu achava deliciosa como foi a sua como é que eu vou dizer a sua primeira experiência o seu início com Adoniram foi conhecendo os sambas do Adoniram né mesmo antes da Elis Regina gravar Tiro ao Álvaro que foi o momento em que o Adoniram experimentou novamente a parada de sucessos né que tocou muito no rádio tudo mesmo antes disso eu já conhecia saudosa maloca trem das 11 outras outros clássicos do Adoniram né e gostava demais né e depois agora mais recentemente ouço muitas histórias dele em lugares em que ele ia e então por exemplo na antiga Rádio Eldorado onde ele fazia ponto e tirava uma soneca no sofá da rádio não tem jeito nós vamos ter que conhecer esse tal de trabalho Brasil também tem uma outra historinha que uma vez eu fui naquele vivo Open Air e aí eu fui assistir Mágico de Oz e antes do Mágico de Oz passou o curta que você faz lá 2015 né que você fez o Adoniram né que foi o início de toda essa história então como é que foi esse esse convite e essa vontade de fazer um naquela época o curta do Adoniram aqui aqui mesmo era uma casa velha que só um palacito abandonado foi aqui seu moço que nós construímos nossa maloca eu nem me lembro mais se sou eu ou se você o convite me e foi feito pelo pelo diretor o Pedro Serrano e a ideia do curta-metragem era muito bacana que essa ideia de trazer os próprios personagens das canções para dentro do filme então Adoniram Barbosa ele convive com os personagens das canções dele né isso eu já achei fabuloso e tal e o curta é muito precioso muito boa é uma pérola assim foi foi um balão de ensaio assim foi o grande ensaio da gente para fazer o longa agora e é uma alegria que anos depois a gente reuniu a grande parte do elenco do curta né para reeditar isso agora no longa-metragem com uma maior alegria mas a chegando aqui quase morreu foi com a frechada do oiá mais forte do bexiga o que que você acha que para as pessoas que vão aqui já viram curta né que vão assistir o filme o que que tem de mais especial nesse filme a tudo é muito especial é as canções do Adoniram com certeza alguma coisa biográfica do Adoniram mas isso não é o mais importante no filme as canções elas os personagens eles transbordam das músicas e entram no filme então tem a iracema tem o Ernesto tem vários personagens das canções de várias canções diferentes que se cruzam na história né aliás a história do Ernesto é ótima no filme é ótimo e o e o Adoniram prometeu esse samba né para o amigo para o Ernesto e no fim quando o Ernesto foi ouvir o samba aquele em homenagem a ele era um samba onde ele não ia no samba não era bem uma homenagem né não era bem ele reclamou depois pô você me fez um samba em que eu não pareço no samba como é que é isso eu nunca dei essa mancada aí ele falou se não tivesse a mancada não tinha samba eu acho interessante porque você não tenta imitar o Adoniram você em algum momento a gente vê umas coisas que lembram muito mas é uma interpretação mais como é que eu vou dizer mais contida então por que que foi essa opção sua eu acho que a opção foi fazer o meu Adoniram um Adoniram natural uma coisa mais é mais sutil né porque o próprio Adoniram se a gente se partisse para a imitação ou caricatura do Adoniram porque ele é um personagem tão rico né ele é tão tá tão fresco na memória da gente o Adoniram essa figura dele né e principalmente a linguagem falar o Adonireis sim que é delicioso é delicioso então tudo para tudo isso a gente se preparou para deixar a coisa fluir com a maior naturalidade possível esse empreendimento vai valorizar a rua barro como todos nem todo mundo quer mudar de vida como você pensa chegou a hora de nós ter a nossa maloca eu sempre pergunto para quem a minha entrevista assim qual foi a a cena que você mais gostou de fazer e qual foi a mais difícil de fazer no filme olha talvez talvez seja das mais difíceis as que eu mais gostei que são as que a gente canta ao vivo então no no tá no botequim e tem o samba acontece o samba e aí canta com aquela turma toda com os músicos presentes né e na roda de samba e isso é muito bacana poder poder cruzar as minhas duas paixões né a música e atuação poder fazer as duas coisas acontecerem simultaneamente se alguém assoprar eu posso acender de novo e tem mais uma coisa isso aqui dá um belo de um samba